dessa história. Mano, os caras estão te zoando muito aqui pra história do japonês. Porra, nem soltei, né? Tinha programado soltar. Puta! Eu e o Cílio estamos aqui pra... comer sushi! Pronto! É, japonês, né, mano? Só. Essa história é tão legal e, ao mesmo tempo, ela é tão chata, cara. É chata, porque... Eu tenho uma teoria sobre isso. Ela é chata porque encarnou numa pessoa. Eu curto, eu fiz um monte de vinheta. É legal. Não, porque a galera grudou no toral, essa história, né? A galera atribuiu isso. E é isso que é a parte que é chata. Na verdade, o que acabou grudando no toral é que ele, na época, reclamou. Ele achou que era com ele. E aí fudeu, entendeu? Aí todo mundo achou que era com o cara. Porque era assim, eram poucas pessoas que estavam fazendo conteúdo com tecnologia, falando de pedaço não sei o quê. Então, era ele e, na sequência, apareceu. Mas, quando eu comecei a fazer o trampo, que não era nem no meu canal, era no território da música, que era ligado ao EMT, eu nem sabia que o canal dele existia, cara. Eu fui descobrir depois, um pouquinho antes da treta. Eu não sabia, cara. E aí, imagina, cara. Era uma brincadeira com o cara que trabalhava com a gente, entendeu? E aí, assim, como tinha o Juninho, o Juninho Carelli, que é o... ele é dono da produtora de vídeo, ele é tecladista do... Ih, caralho. Xamã, né? É, Xamã. Ele é tecladista do Xamã. Já tocou com o membro, já toquei com ele pra caramba. Enfim, era ele que produzia. Era ele o diretor da parada. Ele que fazia aquele lance de câmera, não sei o quê. Ele foi contratado pra fazer um lance. E, assim, era superdivertido. Era ele. E aí, tinha sempre alguém na mesa que, às vezes, alternava entre os caras do áudio. E aí, tinha um outro câmera e tinha a mina dele que fazia maquiagem. E aí, cara, nesse dia aí eu abri, estamos aqui mais uma vez pra comer japonês, porque o cara que tava na mesa era o Tsunami, cara. E a brincadeira era com ele, entendeu? E aí, como a gente não explicou a brincadeira, nego achou que eu tava me referindo ao Toral. E o Toral também achou que era com ele. E aí, deu merda. Deu merda não. Ficou engraçado, porque o bagulho viralizou, entendeu? É, eu acho... Mas a brincadeira nunca foi com ele. É, eu não entendi. Bom, tem duas coisas aí. Primeiro, que você é doente mesmo com essa história de rima. É, tem um transtorno obsessivo-compulsivo com rimas idiotas. É, então, foi o que eu disse lá. Você é conhecido por rimas e fazer as rimas de qualidade duvidosa. E outra coisa que eu acho que linkou com uma época... Na mesma época, rolou aquele vídeo... Agora eu tô chutando também se é a mesma época. Mas a galera pode ter confundido por causa daquele vídeo seu que viralizou falando de guitarras de médicos e advogados. E aí, pareceu que... Entendeu? Você falou do médico e advogado, então, não sei o quê. E ele é um puta de um médico. É que tá. Chuto eu. Não, foi uma... Talvez tenha sido uma... Um link infeliz da minha parte. Porque o que aconteceu? Tem uma galera da Theodoro Sampaio que falava que aquelas guitarras de... As custom shop, aquelas guitarras caras pra caralho. No Brasil, a galera fala que é guitarra de médico e advogado. Porque só médico e advogado tem grana pra comprar essas coisas. Tem grana, exato. Então, assim, eu nem sei se o Toral tem uma custom. Enfim. Mas, assim, isso é uma gíria que... Aqui nos Estados Unidos, os caras falam que é... É, guitarra de dentista. Porque dentista ganha dinheiro pra caralho aqui. Os caras falam que é guitarra de dentista, cara. E, porque, assim, só dentista tem grana pra comprar uma Black Beauty Custom Shop, entendeu? Quanto custa aí? Aqui custa... Puta, cara, seis mil dólares. É um absurdo. Ai, cara! Cinco pau, cara. É uma guitarra de cinco pau. Cinco mil dólares. Então, você imagina no Brasil. Então, assim, aqui uma guitarra de cinco pau, seis pau é um puta absurdo. Uma guitarra de três pau e meio já é uma guitarra muito, muito cara. Guitarra cara aceitável é uma guitarra de mil, mil e duzentos. Mil e quinhentos já é uma guitarra cara pra cacete. Guitarra de três... Dessa grana pra cima já é guitarra... Mano, é... É guitarra, tipo, fora da casinha. Entendeu? Aqui você compra umas puta guitarra por setecentos dólares. Entendeu? Até que nem... É fora da casinha e só serve pra ostentar mesmo porque a diferença na prática mesmo... Ó, eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, no lance da Black Beauty é... Eu nunca vou esquecer disso porque eu fui num workshop um workshop foi fechado foi a... Como é que chama aquela loja lá em São Paulo? Legal pra caramba. Os caras são mó gente boa. São meus amigos. O... A Tio Tony. Sabe a Tio Tony? Uhum. Sei. Então, os caras tem umas puta guitarra top e tal, não sei o que. Só as guitarras de dentista, né? Eles têm. Aí, mano, eles me convidaram pra ir num workshop fechado que eles filmaram do Doug Algrid e do... E do... Como é que chama? O Tapping lá? Ih, caramba. Tá difícil hoje. Não tô lembrando o... O Rabi Beach. Porque os dois estavam tocando no Whitesnake. Aí eu fui lá e fui maravilhoso, cara. Tava eu e mais umas... Oito pessoas só. Era um negócio fechado. Porque eles fizeram a filmagem pra pôr no canal deles. Enfim. E eu tinha uns... Tinha uns caras lá, uns almofadinhas. Esses caras que não toca porra nenhuma que compra guitarra a cara, que era amigo dos caras. Falando assim... Eu. Tipo eu. Doug Algrid que tocando com uma... Com uma Classique. Por que que o cara não toca com uma Custom? Aí eu olhei aquilo e falei... Puta, como os caras são idiotas, né, cara? Os caras acham que vai fazer a diferença mesmo. O cara não sabe que aquela gold top dele pra uma Classique, cara... Pra uma Classique, não. Pra uma Custom Shopping. O que muda é aqueles Biden. Sabe aqueles... Aqueles frisos? Aqueles três frisos, cara. Eles demoram... Eles demoram quase duas semanas pra colar um no outro e curar aquilo e ficar perfeito. Entendi. Os três mil dólares diferentes que você passa na nossa guitarra tá indo naquele friso. Só. Não tem som, não tem nada. É, não. E eu tenho uma entrevista. Tenho uma entrevista com o Doug Algrid ele falando por que que ele usa essa guitarra. Ele falou assim, não. O John Sykes toca uma Black Beauty. Eu vou tocar essa guitarra aqui. Black Beauty é coisa do John Sykes. Meu, entendeu? Eu sou o cara da Gold Top. Ele falou que ele meio que comprou esse lance. E ele sabe que não tem diferença nenhuma, enfim, cara. Sim, sim, sim. Diferença é acabamento, cara. Você quer aquele acabamento? Você vai pagar por ele. Entendeu? Por isso que ela se chama Beleza Negra. Black Beauty. Sim, sim. Muito mais é isso. Pelo lance estético e do trabalho que dá pra fazer do que som mesmo. Exatamente. Sim, sim, sim. Então, mas é isso. Eu acho que é isso. Acho que foi isso que aconteceu com o lance do Toral. Por isso que grudou no Toral e talvez por isso que ele também tem achado e a galera também tem achado. Mas tem mais... Não, mas ele achou antes. Ele achou bem antes. Bem antes. Lá atrás. Lá no... Era em 2013. Quando ele achou. Foi antes dessa história da guitarra de dentista. Do... Ok. Aí depois você foi lá e confirmou ainda o negócio pra ele. Por isso que o papo rola até hoje. Não, não, é. Foi infeliz. Mas imagina. Nunca teve nada a ver, cara. Estou de volta mais uma vez pra saber se o Sila gosta de comer japonês. Muito bom! Eu sempre rodava a pergunta dos caras aqui, né? Em vídeo e tal. Aí eu parei com isso porque eu ficava tendo que avisar as pessoas. Depois eu ficava enchendo o saco pros caras me mandarem o vídeo. Mas no Toral eu falei assim Como você deu aquela mancada... Aliás, ó, vou cobrar aqui. Você deu aquela mancada no podcast do Toral que eu falei pra você mandar um vídeo e você não mandou. É, eu esqueci. Era pra ter que me zoar também, mano. Aí eu falei, você quer... Mas ele me zoou, bebê. Legal. É, então. Aí ele falou... Ele falou, você quer... Toral, cara aí pela zoeira. Um abraço, meu velho. Olha, você viu... Você viu a... Na perspectiva ali os amplos do Toral tudo na P.A. Já deu pra lá na boca ali. Ele é... Opa, mano! Ele contou... É que você não precisa assistir as três horas de papo que eu tive com ele no podcast. Mas ele contou que ele guardou o dinheiro do YouTube de AdSense por 10 anos, man. E o canal dele com uma porrada de vídeo e tal. Quando ele decidiu pegar o dinheiro ele comprou tudo em EVH. Travou de novo. Ou você tá abismado ou você travou. Agora não. Voltou. Você tá aí de novo. Eu tava abismado mesmo, cara. Tava aqui pensando por 10 anos. Ele guardou 10 anos, mano. É, dá pra... É. Puta, 10 anos de AdSense, cara. Puta merda. E não é muito, mas 10 anos vira muito. Porra, é. Exato. Em 10 anos o pouquinho vira um montão. Exatamente. É, vira... Oop. 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 Obrigado.